Música Bola o roteiro do que tem pra hoje Claro que é feio antes da meia noite Chamei só os parceiros, som já tá no doze Eu nunca perco a pose nas minas doze Fazer o que isso, quero ver o gravita em cá Quer se envolver porque minha house é open bar Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá Fazer o que isso, quero ver o gravita em cá Quer se envolver porque minha house é open bar Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá Se eu tô com frio, chamo ela pra me aquecer Deve ser culpa dos ar e seu porquê Eu já não sinto mais nada, então para de drama Sei que tu é safada, não sai da minha cama Baby, eu tenho que ir, cê sabe que o dever me chama Não corre da grana, sete dias da semana Trabalhando dobrado, focado em tirar minha família da lama Ter do meu lado quem me ama Fazer o que isso, quero ver o grave trincar Quer se envolver porque minha house é open par Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá Fazer o que isso, quero ver o grave trincar Quer se envolver porque minha house é open par Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá Bola o roteiro do que tem pra hoje Claro que é feio antes da meia noite Chamei só os parceiros, som já tá no doze Eu nunca perco a pose nas mina do um close Fazer o que isso, quero ver o que isso, quero ver o grave trincar Fazer o que isso, quero ver o grave trincar Quer se envolver porque minha house é open par Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá Te dou prazer até a noite clarear Cê tem que ver o sorriso que ela dá